O feriado prolongado já começou para muita gente. As rodovias da região estão movimentadas. Por isso, a Polícia Rodoviária de todo o Estado realiza, a partir de hoje, operação finados. O efetivo nas rodovias está reforçado para prevenir acidentes. Véspera de feriado e todo mundo que pode já se planeja para viajar. Pelo menos 250 mil veículos devem circular na rodovia Marechal Rondon, que corta Aracatuba neste feriado. Segundo a Polícia Rodoviária, em toda a região, o aumento no número de veículos deve ser de 30%. A Artesp, agência que regula o trânsito no Estado de São Paulo, prevê que quase 2 milhões de veículos devam circular nas rodovias federais durante o feriado. Por isso, o motorista deve ficar atento aos itens de segurança do veículo. É necessário que o condutor proprietário verifique as condições do veículo. Se está com o pneu em condições, principalmente se tiver tempo de chuva, se o sistema de iluminação, de sinalização está eficiente, verificar a documentação do veículo, por exemplo, se o licenciamento está em dia, verificar a documentação do próprio condutor, se ele está com a CNH em dia, se o vencimento dela não passou de 30 dias. Sempre checar a parte elétrica, o estepe, o calibragem dos pneus, muito importante sim. É essencial, né? Uma segurança a mais para você e para os outros. Sim, para todo mundo, né? A Polícia Rodoviária Estadual lembra ainda que o número de acidentes tende a aumentar justamente perto do final do trajeto, que é quando o condutor fica mais relaxado. Os passageiros são obrigados a utilizar o cinto de segurança também. Muitos ficam no banco de trás e não utilizam o cinto de segurança. Isso aí pode agravar mais ainda a lesão naquele passageiro. Então, uso do cinto de segurança de sistema de retenção, não ultrapassar em local proibido, não exceder a velocidade, né? Quanto maior a velocidade, maior a possibilidade de um acidente mais grave. A operação finado segue até domingo. E aí E aí E aí E aí